Então, uma coisa importante só, e aqui é uma pesquisa que eu trouxe, uma pesquisa do Sebrae, que de 3 a cada 10 brasileiros adultos estão envolvidos ali com uma iniciativa de negócio próprio. Esses dados aqui são deste ano, fresquinho aqui, 2,7 milhões de negócios foram abertos desde janeiro até agosto. Então, olha quantos empreendedores novos vieram para o nosso mundo aqui, quanta gente resolveu empreender como vocês estão aqui. Então, percebam, esse número é bem grande e a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar sempre à frente, a gente tem que entender que o nosso Brasil é muito competitivo e a gente tem que, como empreendedor, estudar e estar sempre à frente do que as pessoas estão acostumadas a fazer. 8 em cada 10 brasileiros não se planejam. Não é só planejamento de negócio, é planejamento normal, de vida, vai deixando ali a vida levar. E a ideia de quem está aqui já, então eu parabenizo para quem veio para o evento, para já começar a planejar o seu próximo ano, que a nossa ideia é isso, que vocês consigam já sair daqui com um planejamento de 24 muito redondo mesmo, para fazer 24 o melhor ano do negócio de vocês. Mas, voltando na questão anterior, por que a gente tem essa questão de não se planejar? Por que, Felipe? Cara, isso é uma coisa que acontece por que a gente tem esse perfil? E isso a gente tem que lembrar um pouquinho de história. Historicamente, a gente não tem, seria o exemplo lá de cima, que seria a parte presidencial, a gente não tem realmente um bom planejamento. Nosso país não é expert em planejar. Se você pegar os últimos presidentes, quem fez um baita de um planejamento? Quem realmente falou o que ia fazer e fez? Então, a gente tem essa dificuldade. Se você for lembrar, você vai pegar talvez algum caso lá de 1950, 60, quando o Brasil precisava de muita infraestrutura e foi feita. Mais recentemente, você pegar um caso, que você fala, não, caramba, aquela pessoa foi lá, subiu, fez, o que representa a gente? Então, a gente não tem esse espelho quando a gente fala hierarquicamente dentro do país mesmo. Uma outra coisa é que está já na cultura. Então, vou trazer lá para trás. Eu trouxe presidente, mas se você voltar para o descobrimento, também não teve nada. Então, ali, não aconteceu também nenhum tipo de planejamento de nada. Então, culturalmente, o brasileiro não está acostumado com isso. E acaba faltando conhecimento, porque a gente tem uma resistência a gastar, ou melhor, investir tempo planejando. Então, acho que isso é importante. A gente tem uma resistência. A gente só apenas vai e faz. Ah, isso aqui é legal, gostei, vou fazer. Só que a gente não para para pensar, para ver os prós, ver os contras, e ver o que realmente eu quero fazer. Então, a gente tem isso. A gente também está sempre na correria. O brasileiro nunca tem tempo. Aqui em São Paulo, então, ninguém tem tempo para nada. Para você poder focar, organizar e fazer algo concreto. E uma outra questão, uma outra questão também que tem, se eu não me engano, o Brasil é o segundo ou terceiro país com a população mais ansiosa, que é o quê? O imediatismo. A gente fica ainda muito focado em resolver as coisas do dia a dia, em apagar incêndio, resolver coisas operacionais. A gente tem uma mania em si de não conseguir realmente me emergir numa questão e tentar resolvê-la. A gente tenta, ali, dar o nosso jeito, o jeito brasileiro de resolver as coisas. Então, percebam que isso cria uma linha onde a gente não consegue, a gente não tem exemplo, a cultura não permite também, porque isso lá de trás vem assim. E, claro, não vou generalizar, tem pessoas que fazem isso, vocês viram ali, que oito não fazem a cada dez, mas dois fazem. Então, algumas pessoas estão fazendo. E também, objetivos concretos. A gente tem uma dificuldade de definir qual que é o nosso objetivo. Isso é algo que eu vejo muito dentro dos clientes também que vem para a gente. O cliente chega na consultoria, faz a reunião, fala, cara, mas qual que é o seu objetivo? O objetivo é vender mais. Não, beleza. Eu sei que você quer vender mais. Esse é o seu objetivo. Mas embaixo do vender mais, ou acima do vender mais, o que você quer para a sua vida? O que você quer para o seu negócio? Então, acho que falta um pouco disso. A gente tem objetivos muito superficiais. A gente nunca aprofunda realmente no que a gente quer. Então, o que acontece? A gente só quer, por exemplo, gerar rendimento. Mas não é o caminho. A gente tem que gerar, a gente tem que agregar valor. A gente tem que conseguir se conectar com isso. E a gente tem uma dificuldade. Isso é uma dificuldade nossa mesmo. Me coloco também nesse ponto. Que até eu conseguir entender o quanto importante era planejamento, eu também ia levando as coisas como eu conseguia levar. Ia apagando incêndio, fazendo dia a dia na correria, sem conseguir pensar, sem conseguir focar. Isso é algo que hoje, na posição que eu tenho aqui, eu nem consigo fazer isso. Não tem como a gente atender mais de 280 empresas e aí eu não ajudar a galera a se planejar. Eu não ajudar o meu time, ajudar os mentorados a se planejar. Então, isso aqui, hoje, não pode. Isso aqui, para a gente, não pode. Isso aqui tem que ser, digamos assim, esquecido. Eu tenho que fazer da forma correta. E aí, quando você fala um pouquinho de 24, a gente tem que sair na frente de todos aqueles 2,7 milhões que já vieram agora, né, para empreender, mas também quem? A galera que já empreende. Então, acho que isso é bem importante. A gente tem muita gente empreendendo. E aí, como que eu vou entender o que pode me ajudar? O que eu vou trazer aqui para vocês, que é um conteúdo que eu já aplico, que é um conteúdo que eu passo no curso, que é um conteúdo que a gente faz com os clientes de consultoria, é a análise SWOT. Por que, Fê? Por que a SWOT? Ela é o que você faz, a parte macro do negócio. Você vai realmente entender o que você quer, aonde você quer chegar, vai entender as ações de forma externa, visível, e depois, de forma micro, você vai ter outras saídas para poder desenrolar isso, que aí sim o Danilo vai trazer na palestra dele o que você pode fazer, tá? Mas de forma macro, a SWOT dá para você uma visão muito, muito grande do que você pode fazer para o seu negócio. O que é a SWOT? Alguém aqui conhece a análise SWOT? Beleza, então, estamos aqui mais ou menos 50-50, tá? A análise SWOT, ela olha forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? E eu vou explicar rapidinho como que é cada um. Forças, tá? As forças você olha para dentro do seu negócio. Então, você vai olhar as vantagens internas da sua empresa perante o quê? Perante a concorrência. O que a concorrência está fazendo? Então, você vai olhar dentro da sua empresa o que ela é boa, o que ela faz muito bom. Então, você vai levantar todos os pontos fortes. Então, quem tem aí o bloquinho, vai anotando o que você acha legal. Eu vou fazer aqui um case com vocês para mostrar na prática como que é. Mas vai anotando o que você acha que na sua empresa tem de ponto forte. Eu trouxe aqui um exemplo só, tá? Que seria ter um time altamente capacitado. Hoje, conhecimento faz total diferença. Você tem que dominar, por exemplo, como que faz ads nos canais. Você tem que dominar como fazer um bom cadastro de produto. Você tem que dominar a logística. E se eu tenho um time especializado em isso, ou um parceiro especializado, eu estou na frente de muita gente, tá? Então, ter um time especializado, capacitado, ou um parceiro que te ajude, você está aí com um ponto positivo, porque é um ponto forte internamente do seu negócio. Fraquezas. Fraquezas, eu vou olhar internamente também quais são as minhas dificuldades, né? Então, o que eu vou fazer? Vou listá-las, quais elas são, e a SWOT, quando eu listar, eu vou tentar encontrar saídas para aquelas dificuldades. Um exemplo que eu trouxe aqui, que é muito comum também te pegar, é a questão de cadastro bagunçado. Nossa, gente, quem tem aqui um cadastro bagunçado, ali no RP, por exemplo? Não precisa ter vergonha não, pode levantar a mão. Olha lá, mais ou menos uns 20%. É normal isso. Por quê? A gente volta lá naquele slide onde eu explico que a gente está no dia a dia, na loucura, apagando incêndio. Tudo isso faz com que eu não priorize algo que, ao meu ver, não é prioritário. Porque está vendendo, está rodando a operação. Por que que eu vou investir meu tempo em arrumar isso aqui, sendo que está funcionando? A questão é, quando você precisa, por exemplo, migrar, ou precisa ir para um novo marketplace, como que você faz com o cadastro bagunçado? Então, você perde tempo. Você perde tempo de se organizar. E quem está com isso organizado, sai na frente. É igual a gente pega aqui na consultoria. Vou pegar um cliente que está no mercado livre e quer migrar, ou melhor, quer vender na Amazon também. Se o cara tem o cadastro bagunçado, eu vou demorar mó tempão para isso, para poder ajudar. A gente vai ajudar ele, vai auxiliar, mas demora um tempo de você organizar seu cadastro, organizar SKU, organizar código EUR, descrição, etc, e tal, e subir para a Amazon. Então, eu tenho um tempo disso. Agora, se está redondo, é só apertar enviar no RP e mandar para o marketplace, lá para a Amazon, por exemplo, e otimizar o cadastro lá dentro. Então, por isso que é uma fraqueza interna, neste exemplo que eu trouxe aqui. Agora, eu vou olhar para fora. O que está fora da minha empresa que pode me ajudar? Que são as oportunidades. O que você vai fazer? Com o que a gente acha de força, a gente pode agregar em oportunidades. Ou aqui, eu vou gerar novas oportunidades. Uma oportunidade que é fora, por exemplo, ter os meus principais produtos em fulfillment. Seja o full do Magalu, seja o full do Mercado Livre, seja o full da Americanas, o full da Amazon. Eu usar a melhor logística que existe, isso é algo que vai ser um diferencial para mim. Isso é algo externo. Não está dentro do meu negócio. É uma oportunidade fora do meu negócio. E não só o full dos canais. Pode ser um CD que você esteja em uma cidade fora. Por exemplo, vamos supor que a sua empresa seja em Manaus. Cara, eu quero ir para São Paulo, montar uma operação lá. Isso é uma oportunidade. Eu vou achar um operador e colocar a minha logística lá dentro. E, para poder fechar aqui, ameaças. Ameaças, a gente está falando um pouquinho aqui de coisas não tão que eu consiga mensurar. Isso são ameaças externas. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, alta de dólar. A gente está falando de, por exemplo, crise. A gente está falando de economia ruim. A gente pode estar falando de falta de insumo. A gente pode estar falando de... Falta de insumo, já falei. Um outro ponto que acontece bastante hoje, dependendo do caso, é a questão climática que pode impactar. Tanto logisticamente, como chuvas, que tem atrasos, como depende do que você vende. Se você vende ventilador, vendeu para caramba em julho. Em julho é um mês que é frio. Vendeu para caramba agora também em setembro, que fez uma semana ali de 30, 34, 38 em São Paulo. Ou seja, a gente também está começando a sofrer com isso um pouquinho. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter estratégias. Criar estratégias para que, caso aconteça a alta do dólar, o que eu vou fazer? Eu trabalho só com importado. Meu produto chegou. Agora. Legal. Começou a vender. Deu alta de novo. Cara, como que eu vou vender este produto? O mercado vai aceitar alta? Ou eu tenho uma outra saída? Eu tenho um plano B? Eu posso trazer um outro produto? Eu posso trazer um portfólio novo de produtos? Uma outra categoria? Então, é um fator externo que vai acontecer e você tem que estar planejado para isso. A Kelly vai trazer na palestra dela também um pouquinho de plano ABC. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante eu ter, principalmente quando eu falo disso daqui. Tá? Tá?